Bom, bom dia, pessoal. Vamos lá para a nossa aula. Bom, vamos nessa aula, a próxima aula, a gente vai ter essa parte envolvendo a gente meter a disposição. Entendeu? Sempre tem uma questãozinha ou outra, né? Que cai, por exemplo, na prova da SP-7. E aí, assim, a cada três anos caem duas questões, mas, por exemplo, a cada vez aqui a SP-7 vai cair, mas também as questões que caem são bem tranquilos. Entendeu? Beleza? Mas a gente precisa ver, né, para ver alguns conceitos, né? Ou ainda descrever assim, espacialmente. Vamos lá. Olá, pessoal. A geometria de proposição, assim como a geometria, a geometria comediana, ela é fundamentada em cima de três conceitos básicos, né? O conceito, os conceitos simitivos. Os conceitos primitivos. Quais são mesmo os conceitos primitivos, pessoal, lá da geometria plana, hein? Ponto, reta e plano, né? Então, tá aqui, ó. Os conceitos primitivos lá da geometria plana, né? Ou de toda a geometria chamada geometria euclidiana, ela é fundamentada em cima de três conceitos primitivos, né? Que é o conceito de ponto, né? O conceito de reta e o conceito de plano. São conceitos definitivos, dos quais você não consegue nem definir. Beleza? O que seria um ponto? O ponto é um ponto, tá? Não tem uma definição, beleza? E como que eu represento um ponto? O ponto eu represento dessa forma aqui. Beleza? Eu represento ele como um pontinho e como uma letra maiúscula do alfabeto, por exemplo. O que seria uma reta? Uma reta é essa aqui. Essa daqui é o que representa aqui uma reta. Eu vou dar o nome, a gente uma letra maiúscula do alfabeto, tá? O que seria um plano? Um plano, por exemplo, para essa forma. Por exemplo, eu vou chamar esse plano como a letra ou alfabeto do alfabeto, por exemplo, o alfabeto. Beleza? Então, ponto, você vai colocar como sendo o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto B, o ponto E, etc. O ponto P. A reta, como sendo reta, 7, S, P. E aí vai. Plano, plano alfabeto, etc. Tudo bem? Olha, existe lá no início, lá nos primórdios, quando Euclides elaborou o trabalho dele, ele juntou todo o trabalho, todo o conhecimento até então da geometria, né? E a geometria, o ponto Euclidiano, ela é fundamental por cima do que se chama de postulados, tá? Também se chamava de axiomas, né? Postulados, postulados, tá? O que são postulados? Postulados são afirmações que você deve aceitar sem uma demonstração. Então, são definições aceitas sem uma demonstração. E a gente sabe que quando você consegue demonstrar alguma coisa em cima dos postulados, a gente sabe que se chama de teorema, né? Porque você consegue demonstrar, beleza? Desde os postulados, desde os centros, você consegue demonstrar uma teorema. Agora, o que são postulados? São definições aceitas sem uma demonstração. Por exemplo, eu posso dizer, com relação aos conceitos primitivos, né? Por exemplo, o ponto. O ponto tem dimensão? O ponto tem dimensão? Tem, tá? O ponto pode ser um pontinho desse tamanho aqui, ó. Mais um ponto, por exemplo, se você está no estádio, você pode entender um pontinho, né? Pode entender um pontinho como sendo a bola de futebol, né? Se você olha para o céu, você vê uma estrela e você está falando que aquela estrela é um pontinho. Ela não tem uma dimensão. Então, aquela estrela que está lá, provavelmente ela é muito maior que o sol, né? E o sol é muitas vezes maior que a terra, né? Então, esse conceito de ponto, ele não tem uma dimensão, beleza? Eu posso dizer, por exemplo, que numa reta existem infinitos pontos, beleza? É uma coisa que é um postulado, tá? Ou seja, você vai aceitar, beleza? Então, foi assim, conceituado lá, né? Nos trabalhos de ofício. Ora, um ponto não tem dimensão. Uma reta, ela não tem espessura, né? Ela não tem comprimento, tá? E sobre a reta existem infinitos pontos. É um postulado. Existem infinitos pontos sobre a reta e fora da reta também. É uma... Entendeu? Eu poderia dizer, por exemplo, também, que... É um conceito, né? Eu tenho dois pontos. Os dois pontos, eles podem ser coincidentes, quando eles acabam estando na mesma posição, ou podem ser dois pontos distintos? Não é. Distintos pontos são dois pontos que não são coincidentes, beleza? Eu posso dizer, por exemplo, também, que dois pontos distintos determinam uma reta. São conceitos primitivos, né? Conceito de ponto e de reta. Beleza? Eu posso dizer, por exemplo, que três pontos não colineares determinam um plano, né? Três pontos não colineares determinam um plano. Por exemplo, estou dizendo que esse pontinho A, esse pontinho B, eles determinam uma reta, não é isso? Tá? Postulado. Dois pontos distintos determinam uma reta. Três pontos colineares, ou seja, que estão sobre uma mesma linha, né? Uma mesma reta, elas não definam um plano. Mais dois pontos distintos, três pontos não colineares, determinam um plano. Tá vendo? Beleza? Então, são alguns postulados, né? Postulados criados, tá? Para a geometria ter que ser criada a partir de algo, né? Esse algo, o primordial, o ponto a pé foram esses três conceitos primitivos, de ponto, reto e plano. E a partir de então, o meu filho foi criando alguns postulados. Esses postulados, vocês simplesmente aceitam. Beleza? Então, esses postulados aí não, eles não possuem aí uma definição, né? Aliás, eu não costumo remontar, beleza? Eu posso dizer, por exemplo, que um plano divide, ele é um espaço. O espaço é isso aqui, é todo, é um túmulo, né? Se eu pego aqui um plano e traço esse plano, ele vai dar a gente de dois, sem espaço. Beleza? Sem espaço de casa, sem espaço de lado. Beleza? Por exemplo, eu tenho aqui um plano de chão, esse plano de chão está dividindo, né? Espaço de cima, espaço de lado. Beleza? Eu posso dizer, por exemplo, também, se eu tiver aqui uma reta, né? Uma reta traçada aqui no plano, eu vou ter dois semiflanos, né? Um semiflano da direita, um semiflano da direita, da esquerda. Por exemplo, se eu traço aqui um, é uma reta, eu vou ter um alfa 1, um alfa 2. Beleza? se eu coloco um ponto aqui, se eu coloco um pontinho sobre a reta, esse pontinho vai estar dividindo essa reta em duas semiflano. Beleza? Tudo bem? Duas semiflano, uma semiflana para cá, uma semiflana para cá. Isso tudo só é postulado. tudo bem? Claro que você não precisa saber todos os postulados que existem, né? Existe uma quantidade imensa de postulados, tá? Agora, seria interessante você ter uma noção, uma noção intuitiva se ele é verdadeiro ou falso. Beleza? Tudo bem? Então, o que está na postulada de vocês, por exemplo, olha só, alguns postulados, né? Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Olha só, se eu tenho dois pontos, né? Esses dois pontos, eles podem ser coincidentes, ou seja, o ponto A está na mesma posição que o ponto B, nesse caso, os dois pontos são coincidentes, e eu posso ter dois pontos distintos, A e B. Beleza? Está bem? Então, eu posso dizer aqui, que duas, dois pontos distintos, né? Eu vou colocar aqui como primeiro postulado, aqui, dois pontos distintos, determinam uma única reta. Beleza, pessoal, você está postulado, tá? Receba de um postulado. Beleza? Dois pontos distintos, eu termino uma reta. Tem como demonstrar isso? Não tem. Por quê? Está postulado. Beleza? você só aceita. Foi dessa forma, é, enunciada lá por Euclides, né? Como postulado, você só aceita. Tá bem? Como, quais são as demonstrações? São os teoremas, não tem como demonstração, né? Então, tá lá, isso aí é um exemplo de um postulado. Outro exemplo de um postulado aqui, ó, três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles, tá? Então, olha só, três pontos, um outro exemplo, exemplo dois, de um postulado. Ó, três pontos não colineares determinam um plano. Beleza? o que são três pontos não colineares? Significa que esses três pontos não colineares e distintos, né? E distintos determinam um plano. O que significa isso, pessoal? Olha só, aqui eu teria três pontos colineares, A, B e C. Ó, A, B e C determinam um plano aqui nesse caso? Tem ali? A, B e C aqui determinam um plano? Não. Não, eles determinam aqui no caso uma reta, não é. Três pontos de chifras não colineares. Então, nesse caso aqui não determina um plano, não é? Então, para que tenha um plano, eu tenho que ter outro ponto aqui de chifras, né? Então, estou formando esse plano aqui, Claro que esse plano aqui é o plano da lousa, né? e o plano também não tem. O plano, ele não tem, ele não tem divisão também, né? Ele é infinito, está do lado todo, não é? Eu estou representando isso aqui, porque eu já sei do plano, mas isso aqui representa o plano da lousa, ou toda o plano da parede aqui, ou se você, isso aqui vai para o infinito, não é? E outra coisa também, o plano não tem ondulação, o plano tem ondulação? Não, o plano é flex, ela é, ela é, ela não tem ondulação, não é? É plano, é plano, beleza? Ó, outros exemplos aqui de postulado, se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, né? Se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então, essa reta está contida nesse plano, tá? O que eu quero dizer com isso? Veja só. Olha só. Se dois pontos distintos de uma reta pertence a um plano, então, essa reta pertence ao plano. Olha só, pessoal, dê uma olhada aqui, que ele quer dizer aqui com isso, se dois pontos distintos de uma reta pertence a um plano, então, essa reta pertence a um plano. Veja só, pessoal, ó, eu tenho aqui um plano alto. Olha só, eu tenho aqui um plano alto. Eu tenho esse ponto A e esse ponto B. Esse ponto A e o ponto B são dois pontos distintos, beleza? ou seja, eles são só conhecimentos. Então, se eu pensar em posição relativamente com os dois pontos, só tem essas duas possibilidades, coleção distintos, os pontos são distintos, coleção e conhecimentos. Então, olha só, essas dois pontos são distintos. E esses dois pontos, eles pertencem a esse plano alto. Logo, um dos postulados diz o seguinte, que dados os dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por elas, beleza? Ora, como esse ponto pertence ao plano alto? Como esse ponto pertence ao plano alto, então a reta B também pertence ao plano alto. Beleza? Agora, não tem como demonstrar isso não, uma demonstração, tudo bem? isso agora é só um postulado também. Entendeu? Mas tem outras, né? Se dois planos possuem um ponto em comum, então, possuem pelo menos algum outro ponto em comum que significa ter que ser distante. Tá, olha só, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas, mostra o seguinte, pessoal, olha só, eu tenho aqui, ó, o plano aqui do teto, é uma, como tem esse plano aqui do teto? E eu tenho esse plano aqui da lousa, não é? Não existe uma interseção entre elas? Existe ou não? Existe, né? Ó, esse plano aqui, esse plano aqui, qual é a interseção dela? É, isso aqui é uma, interseção? Agora, isso aqui, o que que é? É uma, é o que? É uma reta, é uma reta, tá? Então, veja só, o que que ele está dizendo? Se existe um pontinho em comum, tá, entre esses dois planos, então, vai existir outros pontos em comum, porque a interseção entre dois planos, né? Quando existe essa interseção, vai ser uma reta, beleza? Então, não existe interseção entre dois pontos, dois planos, por exemplo, um único ponto, tá? Sempre, quando existe a interseção, né? Ela é uma reta, beleza? Pode ser que não exista interseção entre dois planos, ela não é, por exemplo, o plano da, do teto e o plano aqui do chão, existe interseção? Não, porque esses dois planos são paralelos, beleza? Mas, quando existe uma interseção, né? Existe aqui, esse plano da parede, esse plano do chão, a interseção se dá através de uma reta, beleza? Tem como demonstrar isso? Não, isso é um postulado, certo? Isso é um postulado, quando tem como demonstrar? Tá? O que eu posso dizer é o seguinte, se dois planos possuem um ponto em comum, né? Se eles possuem um ponto em comum, vai existir outros pontos, né? Por quê? Porque a interseção ou ela é ou se dá, né? Através de uma reta, né? Ou elas vão ter interseção, beleza? Ou ainda, tá? Um terceiro caso, para ser mais justo, é quando os dois planos se coincidem, ou não é? Se os dois planos se coincidem, né? Então, é como se eu tivesse esse plano aqui em cima, aqui, né? Esses dois planos aqui se coincidem, ou seja, todo ponto de um vai ser ponto do outro também, beleza? Bom, existe também, né, um teorema que é muito importante, tá? O teorema, um postulado, olha só, existe um postulado que ele é um postulado de Euclides, que ela separa a geometria euclidiana de outras de Euclides, beleza? Qual é esse postulado? Existe um postulado de Euclides que diz o seguinte, é o postulado simples de Euclides, tá? Esse aqui é um postulado especial. Ele diz o seguinte, ó, mais ou menos o seguinte, né? Vou gravar para o Italião, por um ponto dado, Por um ponto dado, um ponto, um ponto, não tem que ser sempre. a uma reta, olha só, por um ponto, não pertencente a uma reta, uma reta é, por exemplo, tá? Passa uma, né? e apenas uma reta paralela A primeira, como está aí, tá? Estou colocando aqui, como está no, como está aí, olha só, entendeu o seguinte, olha só, presta atenção, pessoal, ó, como um ponto, não pertencente a uma reta, passa uma, e apenas uma reta paralela a primeira, ou seja, ó, conceito primitivo de reta, então, dá uma reta, R, e um ponto, não pertencente a essa reta, Então, tem que ser um ponto fora da reta, não é? Por esse ponto, aqui, ó, existe uma, e somente uma reta, que é paralela a R, passando por esse ponto P, então, existe somente uma reta, que eu vou chamar aqui de reta S, que é paralela a R, passando por esse ponto P, beleza? Então, essa daqui, né, essa afirmação de Euclides, que perca a geometria plana de outra geometria, tá? Se você, você pode criar a geometria do caminhão, tá? Basta você negar isso aqui, tá? Você pode dizer assim, ó, por um ponto não pertencente a uma reta, passa duas, e apenas duas regras paralelas do outro. Pronto, você já criou uma outra geometria, né? Existem outras geometrias, né? Existe a geometria de Lobatier, que é um pulso, tá? Existe também algumas geometrias que são, né, ele explica melhor o problema tipo de buraco negro, aquele camisinho nova, né, que é para explicar um pouquinho daqueles fenômenos de física moderna, entendeu? Então, existe outras geometrias também, beleza? Então, essas geometrias, elas, elas existem também, beleza? Mas essa daqui é o que quer, beleza? Olha só, quando você pega assim, por exemplo, eu falei aqui, mas aqui assim, por exemplo, essas outras, é isso, ela nega essa aqui, ela nega essa noção, ele poderia dizer, por exemplo, uma geometria de Lobatier, ele diz que existem infinitas setas, que são paralelas a essa, tá bem? E passando por esse ponto, existem infinitas, tá? mais cem duas metas que você não, veja só, porque para ele, para o Zanobatier, por exemplo, imagina que isso aqui é uma, ó, imagina que isso aqui é uma, uma esfera, tá? Imagina uma esfera, olha só, por exemplo, para a gente, né, para a gente, para a geometria, eu cuidando, né, a soma dos anos, 50 graus, agora imagina uma geometria em cima de uma circunferência, por exemplo, tá? Então eu vou pegar aqui uma coisa que se aproxima um triângulo aqui, tá? Isso aqui, beleza? Isso aqui é um triângulo, né? Um triângulo, na verdade, em cima de uma bola, seria alguma coisa assim, não é? Olha só uma função, ah, não deve ser 70 graus, não é? Beleza? Então o que que ele faz? ele pode dizer, por exemplo, que se eu tenho aqui uma reta, uma reta aqui, e um ponto, pode passar infinitas tetas aqui, sendo que essas infinitas tetas aqui podem ser paralelas a isso aqui, beleza? Então a teoria é diferente do que a gente vê, tá? Quando começa a rolar, eu faço um raciocínio em cima de uma geometria chamada de geometria e de geometria, beleza? Mas existe outra geometria, essa geometria, tá? Vixe, essa geometria de Lobachev, né, existe de Rima, né, que é o que desenvolveu o cálculo também, então, por exemplo, esse fenômeno de buraco negro, né, eles utilizam outras geometrias que vai explicar esse fenômeno, tá? bom, vamos lá, aí, veja só, qual a diferença entre postulado, né, o teorema, o teorema, é como você já consegue demonstrar em cima dos postulados, bem, ou em cima também dos conceitos critiques, por exemplo, aqui, o teorema que a gente conhece é exatamente o teorema, ó, o teorema, ó, a soma dos âmbitos de um triângulo, para, 180 graus, não é? Isso aqui é um teorema, já, o teorema, a diferença entre o teorema e o postulado, é que, postulado, você vai acreditar, você vai aceitar, né, seria a palavra aceitar como sendo verdadeiro, tudo bem? Já o teorema, ela pode ser demonstrada, ela pode ser demonstrada em cima de, né, ela pode ser demonstrada em cima de outros, de postulados, ou em cima de até outros teoremas, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, olha só, a soma dos âmbitos de um triângulo vale 180 graus, como a gente pode demonstrar isso, por exemplo? Olha só, uma demonstração para esse teorema aqui, ali, caramba, é, tem que ser uma conversa com o Jé, Jé, estão namorando? vamos lá, Jé, olha só, demonstra isso aqui, então, vai, fala aí, Jé, demonstra isso aí, vai, você sabe que a pessoa não funciona com o Jé, não vai ser que ele está calçado, sabe? não, 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 é um teorema ou não é? Não é, não é? Não é, é um teorema também, não, tá, enquanto ele espera, vamos fazer aqui, vai, veja só, veja só, o que seria um triângulo? Um triângulo, o que seria, eu teria que ter três pontos e o sinal do outro cara, você vai saber ou não? Beleza? Então, vamos lá, fazer aqui um desenho, veja só, pessoal, se você desenhar uma circunferência. Ah, quem desenhar a circunferência? Eu sei o que é a circunferência. ele não chega. Tá carteando. Tá carteando. Eu sei o que é a circunferência, eu falei sobre a circunferência aqui? Não, não é isso. Não, Eu tenho que ver se eu enxergar. Tá? Não, não é isso. Hum, tá, olha só, veja só, olha só, ó, dado uma reta, uma reta não, você é o triângulo, é ou não é? Dado uma reta R, beleza? Eu não posso pegar dois pontos sobre ela e uma fora dela para determinar um triângulo. Não, não posso, não posso, não é? Então, dado uma reta R, consideremos dois pontos A e B, sendo A distinto de B, né, e um ponto C, tá? Ou seja, dado uma reta R, né, eu vou pegar dois pontos sobre a reta e uma fora dela. Tá vendo? Então, olha só, dado uma reta R, um ponto A e um ponto A e um ponto C fora dela, eu vou estar formando esse triângulo aqui, um ponto A não. Beleza? Então, para determinar um plano, eu tenho que ter três pontos, não vou criar, isso é três pontos, não vou criar, mas determina um plano, e determina um triângulo. Beleza? Então, olha só, pelo quinto postulado de Euclides, né, existe uma única reta passando por esse ponto C, que é paralela a essa. É verdade ou não? Não é? Então, tá, vou trazer essa reta de ó, trazer essa reta S, paralela a R, passando pelo ponto C. Beleza? Olha, quando eu faço isso, pessoal, olha só, esse ângulo aqui, ó, que é alfa, ela não é alterno interno com relação a esse ângulo aqui, pessoal. Não é? Esse ângulo aqui, ó, ele não é alterno interno com relação a esse ângulo aqui, pessoal. E esse ângulo aqui, ó, se eu chamar ele de gama, né, a soma dos ângulos aqui não tem que ser igual a 180 graus, que é um ângulo raço? Não é? Então, daí eu tive que, que alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Só acontece que alfa mais beta mais gama é a soma dos ângulos de um triângulo, não é? Os ângulos internos, Então a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Beleza? Tá bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, né, A geometria euclidiana é, ela é, né, a... Essa geometria euclidiana, ela é fundamentada em cima de postulados. Tá? Vamos lá, pessoal. Agora, eu vou colocar algumas afirmações aqui, ó, que vocês vão pensando se elas são verdadeiras ou falsas, Beleza? Vou perguntar pra você, Jeff. Jeff, se Jeff vai dizer isso em cima, tá? Então, vamos lá, vamos pegar esse exercício. pra você, né, Obrigado. 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 Não tem relevo. O plano não tem relevo. Não tem relevo. Então todo plano contém no mínimo três pontos na colinária. Todo plano contém no mínimo três pontos na colinária. Olha, dois planos secantes têm em comum uma reta. O que são planos secantes? Existem planos paralelos? Existem só três concitantes, tá? Ou os planos são paralelos? Distintos, né? Eles podem ser paralelos coincidentes ou eles podem ser dois planos secantes. A sequência não existe, tem uma interseção de reais. Quando existe interseção de dois planos, será através de uma reta. Oi? Aí não seria, acho que seria dois planos secantes. Está escrito pontos aqui? Sim, mas dois pontos aqui, ó, A e B. Já defini uma planos... Entenda, mas a gente coloca mais um ponto. Sim, mas se você colocar mais um ponto, então vai ter três. Mas os três eles não serão não-coliliares. Dois serão. Hã? Sim. Mas se eu estou tirando de três pontos não-coliliares significa que os três não são-coliliares. Isso é um planamento. Não, não sei que eu estou na tua obra. Não sei que eu estou na tua obra. Então... Diga, meu. Ele quis dizer dois pontos sem serão não-coliliares. Exato. Os três não serão não-coliliares. Mas dois pontos sempre serão não-coliliares. Isso. Aí! Dois pontos de a gente sempre serão. Não, não. Não é isso. Não, isso. Não, isso é um propósito que você não for. Por isso que eu estou te falando ali. Por quê? porque a religião dois são qualidades ou dois não são qualidades dois pontos é um postulado dois pontos ou seja você quer criar sua juventude então pessoal dois pontos de chico definem uma única reta é uma possibilidade de fritos entendeu já é verdadeiro o cara quer ah faz você pode ó beleza ó olá beboa ó ó ó Obrigado. Profe, é porque cortou. Oi? Existe uma o quê? Não entendi. É porque não pegou o resto, só tem dado um ponto, existe uma. O que é isso depois de uma? Ah, uma reta. Existe uma reta. Ah, não dá para enxergar aí? É. Pronto. Ó, dado um ponto, existe uma reta. Dados dois pontos distintos. Aqui, ó. Sai, né? Não está aqui? Eu não compartilhei aqui também? Não está compartilhado aí? Hein? A Giovana. Dados dois pontos distintos, existe um único plano. Verdade, prof. Eu não tinha me ligado. Foi mal. É que eu não estou conseguindo usar o setor aqui, entendeu? 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 Obrigada. É uma única reta, né? É só se pensar duas setas... Isso aqui tem dois planos, né? Dois planos. Esses dois planos aqui, um plano alfa e beta, ela tem uma reta comum. Existem três possibilidades só, né? Ou as setas são coincidentes, ou elas são paralelas, né? Elas são paralelas, ou elas são secantes. Quando ela é secante, né? Como dessa forma aqui, ó. A interseção entre elas se dá por uma reta. Tudo bem? Entendi. É só uma reta mesmo, né? Só uma reta. Agora, o postulado de Opris diz o seguinte, né? Se existe um ponto de interseção, então existirá outro. Tudo bem? O que vai ser essa reta, né? O que vai ser essa reta, né? Pera, professor, repete a última parte do... Pera, professor, repete a última parte do... Pera, professor, repete a última parte do... Pera, professor. Pera, pessoal. Já é fim? Professor... 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 Hélio, Hélio, Hélio. Oi? Oi, só um instantinho. O senhor falou alguma coisa do postulado de Euclides. Você poderia repetir, por favor? O que eu disse é o seguinte, o postulado de Euclides diz o seguinte, né? Que se existe um ponto de interseção, se existe um ponto em comum entre dois planos, então existirá outros pontos distintos. Entendeu? Claro, né? Porque se existe um ponto em comum, vai existir outros, né? Por quê? Porque vai existir pelo menos essa reta aí, né? E essa reta vai ter infinitos pontos em comum, né? Entre esses dois planos. Tudo bem? Obrigada. Aí, o... Rafael, trouxeram sua marinha. Ali em cima, minha marinha. Em cima do carro. Olha lá. Olha o Jefinho. Jefeta, vem cá. Dado um ponto, existe uma reta que passa por ele. Isso é verdade ou não? Dado um ponto, existe uma reta que passa por ele. Isso é verdade ou não? Existe uma reta. Mas ela, se a reta é única, ou existe infinitas setas? Infinitas. Então, não é? Mas essa afirmação aí está correta. Sim. É. Ó. Dado um ponto, existe uma reta que passa por ele. Essa é uma afirmação verdadeira. É postular. Está bem? Agora, eu posso dizer também que dado um ponto, infinitas setas passam por ela. Está bem? Então, são dois postulados diferentes. Beleza? Então, essa aqui é verdadeira. Agora, vem cá, Jefeta. Veja só. Olha só. Dados dois pontos distintos, existe um único plano passando por eles? Hã? 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 Dados dois pontos distintos. Existe um único plano passando por eles? Será que é verdade ou falsa, pessoal? Hã? Então, quem justifica? Por quê? Hã? Eu poderia dizer, mas é o seguinte, não, veja só. Presta aqui o seu caderno. Hã? Tem aqui o caderno. Hã? Veja só, pessoal. Ó. Dois pontos distintos determina uma reta. Agora, não. Então, estamos falando que esse aqui seja um ponto e esse aqui seja o outro ponto. Entendeu? Esse aqui tem dois pontos distintos. Tá? Então, esses dois pontos vão determinar uma reta. Olha, não é? Agora, existem infinitos planos passando por essa reta. Olha, não é? Esse daqui vai ser um plano por fora disso. Né? Um plano passando por essa reta. Essa daqui também vai ser um outro plano. Não tem infinitos, né? Não tem infinitos planos passando por essa reta. Não é, pessoal? Ó, ó, ó. Não tem infinitos. É assim. Então, dados dois pontos distintos, existe um único plano passando por eles? Isso aqui é? Falso. Se eu falar assim, ó. Dados dois pontos distintos, existe um plano passando por eles? Aí seria verdadeiro. Não é? Tudo bem? Tá? Preste atenção nessas... São essas afirmações que... Que ficam... É, professor? Oi? Como seria verdadeiro? Hã? Sim. É o seguinte, né? Dados dois pontos distintos, existe um plano passando por eles. Tá? Aí seria verdadeiro, né? Existe um plano. Mas esse plano não é único. Beleza? Esse plano não é único. Ah, tá bom. Obrigada. Tá. Ó, esse item C é o campeão de cair. Ele sempre aparece esse negócio. Ele sempre tem um cara que cai, né? Ou não, né? Veja só aqui. Geveta, é verdade ou não? Três pontos distintos determinam o plano. É verdade? É verdade? É verdade, né, pessoal? Não, não, não. Não vai ver. Não, não vai ver. Três pontos podem ser colinhados. Ah, então... Certo. Olha, já tá uma coisa, hein, meu Deus? Veja só. Três pontos distintos determinam o plano. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Por quê? Porque pra determinar um plano tem que ser três pontos distintos não colineares. Entendeu? Três pontos distintos não colineares. Então, isso aqui é falso. Por quê? Eu tenho que ter três pontos distintos não colineares, né? Olha só, por que que é falso? Por exemplo, se eu tiver A, B e C, ó, três pontos distintos, eles determinam o plano? Não, eles estão determinando aqui, no caso, uma reta. É uma reta, pessoal. Beleza? Beleza? Ó, eu sei que sobre uma reta existem infinitos pontos. E fora da reta? Ah, tá certo. Né? E fora da reta? Também existem infinitos pontos, né? Ou seja, existem infinitos pontos sobre uma reta e fora dela, né? Aqui você tem um espaço, ó. Isso aqui é um espaço. Um espaço de infinitos. Infinitos pontos também. Existem infinitas certas aqui no espaço também. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui essa reta? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Ó, então, essa afirmação aqui é verdadeira, né? Fora de uma reta, existem infinitos pontos. Num plano, existe infinitos pontos? Né? Claro, não existe infinitos pontos sobre o plano. Existem infinitos pontos fora do plano também, né? Não é, não é? Beleza? Então, e é verdadeiro também. Tá? Vamos lá. Próximas afirmações aí. Tá vendo aí? Próximas afirmações aí. Próximas afirmações aí. Próximas afirmações aí. Obrigado. 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 Olá, pessoal. E aí? E aí? Fala aí. A primeira afirmação. Veja aí. Um ponto qualquer separa uma reta em duas semirretas? Verdadeiro ou qual? Lutinhas. Uma reta... Um ponto qualquer separa uma reta em duas semirretas? Você sabe o que é semirretas, né? Se eu colocar um ponto aí, eu vou ter duas semirretas. Então, pronto, pessoal. Um ponto qualquer... Um ponto qualquer separa uma reta em duas semirretas? O próprio teria que ser um ponto sobre a reta? Hã? Teria que ser um ponto sobre a reta? Exatamente, né? Um ponto qualquer separa uma reta em duas semirretas? Ora, se esse ponto estiver sobre a reta, será verdadeiro, ó, mãe. Concordo ou não? Aline, ó. Se eu pego aqui um ponto P sobre a reta, ele vai separar de duas semirretas, ó, mãe. Concordo ou não? Acontece o seguinte, ó. Nesse caso, beleza. E nesse caso aqui, Aline, ó. Se eu pegar um ponto qualquer, esse ponto não pode estar aqui fora, P? E esse ponto P vai estar separando duas semirretas? Só que cada vez tem outra reta por aí. Mas eu tô perguntando dessa reta aí, ó. Ó, um ponto qualquer separa uma reta em duas semirretas? Hã? Não, né? O ponto qualquer separa uma reta em duas semirretas? Não, né? O outro tem que estar aqui em cima da reta. Só isso. Entendeu? Eu entendi o que você tá pensando, mas não é isso que eu quero dizer. Tá falando assim, ó. Dada uma reta R, então, qualquer ponto P separa ela em duas semirretas? Não. Se ela estiver sombra e reta, se caso ela esteja fora da reta, não. Tá? Então essa afirmação aqui é? Falso. Beleza? Foi aí, Luquinhas? Luquinhas, não pense na tua geometria, cara. Pensa na geometria que é grids, cara. É grids, cara. Entendeu? Ó, um semiplano. Um semiplano é um conjunto complexo, tá? Lembra o que é um conjunto convexo, pessoal? Um conjunto convexo, tá? É aquele que, por definição, né? Dados quaisquer dois pontos desse conjunto, então a reta que assume vai estar, né, totalmente dentro desse conjunto, né? Ou seja, por exemplo, ó, aqui ó, vamos só lembrar aqui que, em termos de geometria, né? Ó, isso aqui, né? Ó, isso aqui, é esse, vou fazer assim, né? Esse caso aqui, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ele é um conjunto convexo, beleza? Nesse caso aqui, não é convexo. Por quê? Por quê? Porque, nesse caso aqui, ó, dados quaisquer pontos A e B, sempre a reta que assume A e B, vai estar dentro do conjunto, né? Já nesse caso aqui, só tem um ponto A e um ponto B, vai existir um peixinho aqui que vai estar fora, né? Oi, Ju. Oi, desculpa. É que, tipo, a câmera não tô pegando, se você tá vendo. Ah, sim. Aqui. Vou só pegar aqui, é... A gente levou o meu mouse, né? Tá. Beleza? Ó, esse aqui é o conjunto convexo. O que que define o conjunto convexo, né? Dados quaisquer dois pontos, a reta que é azul estará totalmente dentro desse conjunto. Nesse caso aqui, é... Não, é convexo, né? Então, veja só, pessoal, a pergunta é a seguinte. Um semiplano é um conjunto convexo? Sim ou não? Aline? Oi. Um semiplano é um conjunto convexo? O que que é semi-plano, né? Você sabe o que é um plano. O plano é... O plano é... O plano é um... É um conceito intuitivo, né? O plano. O que que gera um semi-plano? Uma reta, né? Se eu traçar uma reta, né? Nesse plano, eu vou ter dois semi-planos, né? Esse semi-plano é convexo? Não. Não. Por que? Ou é semi-plano, semi-plano alfa e semi-plano beta. Hã? O que é semi-plano? Tá. Veja só. O que seria semi-plano? Bom, calma aí, ó. Conceito de plano. Conceito primitivo de plano. Tá aqui, ó. Isso aqui é o plano alfa. Beleza? Esse aqui é o meu plano alfa. Professor. O plano da lousa. O plano da lousa é o plano alfa. Beleza? Professor? Oi. Desculpa. A gente ainda continua não conseguindo enxergar, tipo, o que você tá desenhando. Ó. Veja só. Já dá? Tá. Aí. Pronto. Pronto. Aí. Foi. Obrigada. Pronto. Tá. 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 Veja só. Anine. Isso aqui é um conceito primitivo de plano. Não é? Se eu traçar aqui uma reta F, que é um outro conceito primitivo. Por exemplo, eu vou traçar essa reta F. Beleza? Ó. Essa reta F está dividindo o plano em dois semiplanos. Não é? Eu vou chamar aqui de um alfa 1 e um alfa 2. Beleza? Cada um desses conjuntos aqui serão conversos? Sim ou não? Cada um. Eu só vou pensar agora em alfa 1. E só vou pensar em alfa 2. Tá? Não vou pensar no conjunto alfa 1 e alfa 2. Aí sim, né? Então, um semiplano é um deles aqui, ó. Por exemplo, ó. Alfa 1. Ó. Alfa 1. É um semiplano. Não é? É um daqui pra lá. Claro que isso aqui vai pra lá, vai pra cá. Isso aqui vai pra infinito. Não é? Tá? Esse conjunto aqui é um conjunto convexo ou não? Ou seja, dados quaisquer dois pontos dela, vai estar totalmente dentro desse conjunto? Sim, né? O plano é infinito. O plano é infinito. Será que vocês falam aqui? O plano é infinito. Eu só tô colocando aqui porque não tem como eu colocar aqui pro infinito, né? Senão eu vou ter que... Então o plano é infinito? É infinito? Hã? Sim, eu tô só limitando aqui. Só que você compara que essa louça aqui é um plano? Isso. Não é? Não é? O plano da louça? Mas o plano aqui... Mas a louça tem dimensão, né? Não é que você tem uma subidação. Não. Se você separar o meu Deus, não vai ser igual a subida. Nesse caso, não vai ser igual a subidação. Ahm... Não, o semiblan da língua assim será... Será no complexo. Cada semiblan será complexo. Entendeu? Me diga aonde que não... Aí, eu... Sabe aquelas lojinhas? O quê? Aquelas lojinhas assim. Sim, se você fez isso aqui, tem angulação, olha, e o ramo tem angulação, o ramo é plano. Eu não estou falando assim, eu 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 estou falando assim. Eu acho que esse cara quer ser fonte mesmo. Olha, preste atenção pessoal, nessa afirmação aí, olha, eu não sei se tem anunciado, olha só, dois semiplanos são sempre coplanares, isso é verdade ou é falso, é injeção? Dois semiplanos são sempre coplanares? Ou seja, sempre está no mesmo plano, dois semiplanos sempre estão no mesmo plano? Hã? Sim! Luquinha, sim ou não? Sim! É verdade ou não? Hã? Aline, dois semiplanos são sempre coplanares? Sim ou não? Claro que não! Veja só, ó, veja só, Luquinha, claro que os dois semiplanos podem ser assim, ó, beleza? E nesse caso serão coplanares, ó, se eu traçar aqui uma reta, ó, eu vou ter a alfa 1 e a alfa 2, dois planos coplanares nesse caso, beleza? Mas, veja só, pessoal, se eu tiver alguma coisa desse tipo aqui, ó, 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 esses daqui não são dois semiplanos? Isso aqui eu tenho um semi plano? Tipo, cada um sem plano de um plano. Mano, estou falando dois semiplanos, pô, se você está falando dois semiplanos, claro que são diferentes, ó, não é? Ó, isso aqui não é um semi plano? Esse aqui não é um semi plano? Né? Você não está encostado em um semi plano aí? Você não está apoiado em um semi plano também? Não, não é? Então, eles não podem ser, eles são necessariamente coplanar? Não, né? Eu posso ter uma coisa do tipo aqui, olha só. Olha só, eu posso ter uma coisa assim, olha. Olha o problema, hein, Roquinha? Olha só, eu tenho esse semiplano aqui, ó. Alfa 1, eu tenho esse semiplano, alfa 2. Beleza? Isso aqui não é um semiplano, ó. Isso aqui não é um semiplano. Beleza? Ó, eles são coflanares. Não necessariamente. Beleza ou não? Então, essa afirmação aqui é falsa. Não, senhor. Oi? Eu sei. Essa afirmação aí, para ela ser falsa, ela teria que pedir a inspeção de um semiplano. Por quê? Porque ela pode ser verdadeiro. Tipo, ela está... Mas eu estou falando, dois semiplano são sempre. Sempre, você sabe o que é sempre? Ah, sempre. Eu estou falando, eles podem ser coplanados. Podem. Se eu falasse assim, dois planos podem ser coplanados? Claro que pode ser. Dois semiplanos podem ser coplanados. Mas eles podem ser não coplanados também, né? Ou seja, eles podem estar em planos distintos. Beleza? Beleza? Sacou? Tá. Bem. Afirmação. Oi. A anterior é essa? Aquela que fala, um semiplano é um conjunto convexo. Isso é verdadeiro ou falso? Ela é verdadeira, né? Porque, o que é ser um conjunto convexo? Dados quaisquer dois pontos dela, né? Sempre vai estar dentro desse conjunto. Tudo bem? Verdadeiro. Quaisquer dois pontos do semiplano vai estar dentro desse semiplano, é isso? Não entendi. Olha só. Por exemplo, aqui eu tenho um semiplano, certo? Um semiplano aqui, ó. Mas, quer dois pontos que eu pego sobre ela? Posso ficar até sobre essa reta aqui, ó. Qualquer dois pontos, ele não vai estar dentro desse semiplano aqui? Tudo bem? Eu não posso pegar de um outro semiplano, né? Mas, se eu pegar dois pontos nesse semiplano, ele vai estar dentro dela. Tudo bem? Não. Beleza? Vamos lá. Afirmação aqui, ó. Existem infinitos semiplanos de mesma origem? Existem infinitos semiplanos de mesma origem? Isso é verdade ou é falso? É verdade, né? Ó. Aqui, ó. Essa aqui é a origem de um semiplano. Beleza? Não existe infinitos semiplanos aqui, ó. Tá? Essa aqui foi? Então, verdade. Né? Verdade. Beleza, pessoal? Bom. Vamos continuar, então. Professor, a última é o quê? Verdadeza. Obrigada. FB, FB. FB, FB. FB. O que tá passando um pouquinho aqui, ó? O que tá pegado? O que você pega todinho aí? Pega aqui, Ju. O que tá pegado? Pega assim, até um pouquinho para a esquerda, se quiser. Não. Tá, mas vai estar aqui, tá? Vamos lá. Qualquer coisa, dá um berro aí, ó. Ó, importante isso aqui, ó. Determinação de um plano. Determinação de um plano. Olha só, pessoal. Existem quatro modos distintos de determinar um plano, tá? Existem quatro, somente quatro modos distintos de determinar um plano. Beleza? Qual seria o primeiro modo, ok? Primeiro modo de determinar um plano seria o quê, pessoal? A gente já viu, né? Três pontos, né? Três pontos não, distintos não poliniares, né? Então, três pontos... Distintos, né? Não poliniares. Entendeu essa, pessoal? Então, primeiro modo, três pontos distintos não poliniares, né? Ou seja, a situação dessa aqui, né? Se eu pegar aqui, ó, o ponto A, o ponto B e um ponto C, aqui, ó, e um ponto C, ele vai estar definindo aqui um plano, ó. Beleza, pessoal? Eu tenho aqui o plano da lousa, ó. A, B e C. Três pontos distintos não poliniares, tá? Elas vão estar definidas se o plano da lousa, beleza? Ó, o segundo modo, o segundo modo, seria o seguinte, ó. Se eu tiver uma reta, hein, Aline? Se eu tiver já uma reta, ó, uma reta R, tá? Como é que eu defino um plano? Eu pegando dois pontos dela, por exemplo, né? Ou seja, dá uma reta R e um ponto fora dela, assim, eu vou ter aqui um plano também, pessoal. Tudo bem? Então, olha só, se eu tiver uma reta e um ponto fora dela, né, um ponto A, por exemplo, ó, se eu tenho aqui uma reta, então ela tem muitos pontos, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, o ponto B e C. Então, se eu pego o B e C, então, puxa, eu vou ter esse plano aqui, né, ó, o plano alfa aqui, ó, por quê? Só o meu plano aqui de cima, né, ó, acaba recaindo em cima. Olha só, dá uma reta, eu tenho muitos pontos sobre ela. Então, eu vou pegar dois pontos, por exemplo, o B e C, e um ponto A fora dela, tá? Então, A, B e C são três pontos distintos na poliária, e três pontos distintos na poliária são a poliária, é uma reta. Então, tá, então, o segundo modo aqui, ó, uma reta. E um ponto fora dela. Essas daí são duas formas de determinar o plano. Vou levar aqui meu mouse aqui agora, eu queria subir isso aqui pra cima. Aí, aí, aí. Olha só, o terceiro modo. A gente vai determinar o plano é o seguinte, ó, se eu tiver, né, se eu tiver duas setas concorrentes, olha só, duas setas concorrentes, aqui, ó, eu vou ter uma reta, né, ó, se eu tenho essa reta aqui, ó, concorrente a essa daqui, eu também vou ter um plano, tá? Então, duas setas concorrentes. Beleza, pessoal? Então, olha só, se eu tenho duas setas concorrentes, reta R e a reta S, então, eu vou ter esse plano aqui, ó, beleza? Um plano alto. Beleza? Duas setas concorrentes determinam o plano. E uma última situação, né, se eu tiver duas setas paralelas distintas. Por exemplo, pessoal, ó, essa reta aqui, ó, ela é paralela a essa daqui, ó, tudo bem? E elas são duas setas paralelas distintas. Agora, duas setas paralelas distintas, R e S, paralelas distintas, formam esse plano aqui, né, o plano da outra. Beleza, pessoal? Vocês vão dar a alça aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui uma remota aqui. E aí, ó, eu vou ter a alça aqui, ó. E aí, ó, eu vou ter a alça aqui, ó. E aí, ó, eu vou ter a alça aqui. E aí, ó, eu vou ter a alça aqui. E aí, ó, eu vou ter a alça aqui. E aí, ó. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Quais são os quatro modos de verificação de estudar no mesmo, né, pessoal? Vamos lá, rapidinho, galera. Para a gente ter foto aí. Como se fosse foto de menina, hein? Brincadeira. Olha só, vem cá, pessoal. Olha só, quatro modos de determinação de estudar no passado. Sai para isso aí. Como se detende de conturança? Vai cair. Olha só, Chico, ele vai cair na tua prova, né? Se ele cair assim, ele vai criar uma terceira e vai colocar lá como alternativa. Ele vai colocar assim, olha, uma ação correta. Como é que acontece aí, olha, né? Três pontos de Chico, ele vai aparecer bem assim, olha. Assinale a alternativa que não determina um plano. E é bem isso aí, né? Isso é para saber. Três pontos de Chico não cozinhar, determina um plano? Sim. Uma reta e um ponto fora dela? Sim. Duas retas concorrentes? Sim. Duas retas paralelas distintas também determinam uma reta. Tudo bem? Olha só, pessoal. Tem uma outra aqui, uma definição aqui que eu preciso falar para vocês também, tá? A definição é o seguinte, olha. O que são chamadas de retas reversas, hein? Retas reversas. O que são retas reversas? Esse cara aqui, olha, ele é pronteão de desaparecer também. São duas retas severas. Não, não. O que são duas retas severas? Ou aqui na sala, me deu em cima de duas retas severas. Essa reta, por exemplo, olha. Essa reta aqui, está vendo aqui, olha. Ela é reversa com relação a essa daqui. Beleza? Agora, o que caracteriza uma duas retas severas, hein? Primeiro, eles têm interseção. Não. Se elas não têm interseção, então, eles não são duas retas concorrentes, né? Elas não são concorrentes. Ou seja, não tem ponto em comum. E outra, que cada um deles está em plano, está em plano de chique. Ou seja, não existe um plano comum passando por elas, tudo bem? Não existe um plano comum. Ele, nessa reta aqui, por exemplo, ela pertence a esse plano da louça e ele pertence a esse plano aqui. Essa daqui, olha. Ela pertence ao plano do chão e a essa e a essa daqui, né? Mas ela não tem nenhuma... Ela não tem um plano em comum, tudo bem? Aliás, essa daqui, né? Pertence a essa e essa daqui. Beleza? Tudo bem? Então, com as retas serrestas, né? Eu posso colocar dessa forma aqui, né, pessoal? Só para vocês... Olha, eu tenho aqui um plano alfa. Imagina que eu tenha aqui um plano, uma reta sobre ela. Por exemplo, essa reta R pertence aqui à alfa. Beleza? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar dessa, tá? A reta R pertencente ao plano alfa. Imagine que eu tenha aqui, olha, uma reta cortando aqui, olha, esse plano. Essa reta S cortou no plano. Essa reta aqui, ela não toca na reta R. A reta S não toca na reta R. A reta R pertence ao plano alfa, né? E essa reta S pertence a um outro plano, tudo bem? Eles não têm um plano em comum. Então, nesse caso aqui, elas são chamadas de retas reversas, né? Então, duas setas são chamadas de retas reversas, né? Então, vou colocar aqui a definição, tá? Duas setas. Faz que... Faz que... Não existe plano... Não existe plano... E as contênias... E as contênias... Tá? Chamam-se... Eversas. Beleza? Duas setas tais que não existe plano que as contênias... Então, se... Retas reversas. Beleza, pessoal? Então, olha só. Duas setas semestres não têm plano em comum. Olha isso, beleza? Duas setas paralelas... Distintas têm plano em comum? Sim. Duas setas concorrentes têm plano em comum? Sim. Beleza? Bom... Oi. Oi, Ana. Duas setas paralelas são reversas? Não, claro que não. Duas setas paralelas não são reversas porque têm um plano em comum. Então, quando duas setas são tais que não existe plano em comum, elas são chamadas de reversas, tá? Então, duas setas semestres são duas setas que não têm um plano em comum. Duas setas paralelas têm um plano em comum, né? Tanto paralelas xixitas, quanto paralelas coincidências. Beleza? Beleza, valeu. Vamos lá. Continuemos. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Você vai ter um plano em comum? Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos lá, pessoal. Olha só. Assinarem V ou UF. Alelu. Três pontos distintos não são polineados. Isso é verdadeiro ou falso? Três pontos distintos não são polineados. Isso é verdadeiro ou falso? Hã? Não, ele está dizendo... Aí, quando eu coloco assim, está dizendo sempre. Ou seja, três pontos distintos não são polineados. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Claro, não é? Três pontos distintos não são polineados. Isso é falso, por quê? Porque ele pode ser polineados. Ele pode ser polineados. A, B, C. Ou, pode ser que eles não sejam. Mas, aí, no caso, olha só. O que ele está dizendo aí nesse caso? Não. Três pontos distintos não são polineados. Isso está dizendo que não são polineados sempre. Isso é verdadeiro ou não? É falso. É falso. Tudo bem? Vamos lá. Próxima afirmação aí, Aline. Ó. Três pontos distintos determinam plano. Isso é verdadeiro ou é falso? Três pontos distintos determinam plano. Isso é verdadeiro ou é falso? Sempre três pontos distintos determinam plano. Falso também. Por quê? Se for de novo, né? Só porque a gente sabia que eu tinha onde cair, né? Três pontos distintos e não polineados. É ou não é? Três pontos distintos e não polineados determinam um plano. É ou não é? É um dos critérios de dedicação de plano. Três pontos distintos e não polineados. É ou não é? Quem quer? Beleza? Quem quer essa afirmação aqui é? Falso. Beleza? Para que seja verdadeira, ele tem que ser três pontos distintos e não polineados. Porque se for polineados esses três pontos ABC, eles vão estar formando uma reta. Beleza? Pessoal, duas setas distintas determinam um plano. Verdadeiro ou não? Hein? Aline, duas setas distintas determinam um plano? Sempre. Por quê? Porque pode ser reversas. É ou não é? Olha só. Duas setas reversas são duas setas distintas. É ou não é? Mas elas não determinam um plano. Sacou aí, Jack? Olha só. Olha só. Essa reta aí, ó. Ela é reversa com relação a essa daqui, ó. Elas são duas setas distintas. Distintas. Só que não existe um plano comum a elas. É ou não é? Então, duas setas distintas determinam o plano? Não. Essa aqui é falsa. Essa daqui também é muito comum de aparecer. Porque a galera esquece dessa tal reta e dessa. Sacou? Você vai ser essa não tem um plano comum. Beleza? Quatro pontos não complanáveis determinam quatro... Quatro pontos? Não acho que tem quatro planos, não. Quatro planos, pessoal. Quatro pontos não complanáveis determinam quatro planos. Isso é verdade ou não, pessoal? Quatro pontos não complanáveis determinam... Eu fico pensando assim também. Depois da meia-noite até as seis da manhã, eu fico pensando. Ó, quatro pontos não complanáveis determinam... Quatro pontos não complanáveis significa quatro pontos que não estão todos no mesmo plano. Ou seja, eu tenho três pontos no plano do chão, por exemplo, e um ponto no outro aqui fora. Só está todo mundo que figura, hein? Eu vou deixar o médico, se existem esses pontos aí, né? Eu não quero trabalhar, vamos embora, não. Você quer trabalhar com quatro planos. Ó, eu tenho aqui A, B, C, A, né? A, B, T, tamanho. Ó, tá verdadeiro, né, pessoal? Tá verdadeiro, ó? Ó, eu tenho aqui um plano, tá? Eu tenho aqui o plano alto. O plano alto está aqui, ó. Eu tenho três pontos aqui, ó. A, B e o ponto C. Beleza? Só que ele está dizendo o seguinte, quatro pontos não complanáveis. Significa que os quatro pontos não estão no plano só, tá? Não são só. Se falassem assim, quatro pontos complanáveis, seria A, B, C e D, todos no plano. Mas eu tenho aqui esse ponto B fora do plano, tá? Então, veja só, pessoal. Ele vai estar formando essa figura aqui, ó, Moe. Sempre que, claro, né? Ó, o plano ABC é um plano, né? O plano é infinito, né? Eu vou ter esse plano aqui da base, concorda não, pessoal. Eu tenho esse plano aqui também, ó, Moe. Eu tenho esse plano aqui também, não é? Eu tenho esse plano aqui também, né? Depois da própria definição de que é um poder do complexo, foi da última aula, né? Cada base tem que ser um plano. Não é? Cada base tem que ser um plano. Não é? E aqui, tá com sono? Vai dormir com o outro, sabe? Beleza? Então, aqui é verdadeiro. Beleza, pessoal? Pronto. Essa sensação aí... Atravessou. Oi, só um minutinho, Ana. Oi. Não, mas não tem como, né? Se você... Não, não tem como. Dados os três pontos distintos, eles determinam o plano, né? Então, você pode tocar de fora. Aí tem um outro plano aqui, ó. Que não seria esse plano, não. Seria um plano beta, por exemplo, tudo bem? Porque três pontos distintos determinam o plano também. Ana, três pontos distintos, então, ficou planais. Oi, Ana. Ali, naquela proposição que fala, duas retas distintas determinam o plano. Para isso acontecer, elas têm que ser co-planares? Não, ó. Veja só. Duas retas distintas, elas podem determinar o plano. Em quais situações? Existem dois casos. Que é aquele modo dois, né? Que seria o quê? Duas retas concorrentes. Duas retas concorrentes determinam o plano. Uma outra forma seria o quê? Duas retas paralelas distintas também determinam o plano. Só que... Olha só aqui, Ana. Ele está dizendo o seguinte, ó. Dados duas retas distintas, então, elas determinam o plano. Isso não é verdadeiro. Porque você tem que lembrar que existe o caso de duas retas reversas. Duas retas reversas, elas não determinam o plano, porque não existe um plano em comum. É ou não é? Beleza? Olha só. Só para vocês entenderem melhor aqui. Eu vou diminuir aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Ela é reversa com relação a essa daqui, ó. Elas são duas retas distintas. Está vendo, Ana? Essa reta aqui, ela é distinta dessa. Só que não existe um plano em comum entre elas. Não existe interseção entre elas, Ana. Não existe interseção, né? Elas não são concorrentes. E elas também não são paralelas. Foi? Se eu falasse assim, duas retas distintas... Ah, não reversa. Não reversa. É, aí sim, porque... Porque isso chama-se posição relativa das duas setas, né? Posição relativa... A gente vai ver isso aí, tá? Mas posição relativa das duas setas é o seguinte. Ó, dados duas setas R e S, só existe quatro possibilidades, né? Ou elas são coincidentes, ou seja, R é igual a S, elas coincidem. Ou elas são concorrentes, elas concorrem no único ponto, né? No ponto P, que é exceção entre elas. Quais elas são paralelas distintas, ou elas são reversas. Entendeu? Se isso só pode possibilidades. Então, se você tirar o caso da seta severa, você sai assim. Entendeu? Mas não precisa de dois. E coincidentes também estão... É, se você tiver mais duas setas concorrentes, existe um plano passando por aí. Então, não é? Na verdade, existem limitas, mas se você ver limitas tem um. Mas não é? Entendeu? Certo? Ó. Vamos lá. Agora vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui um desenhinho. Eu que era, sabia. A figura do cubo. Eu... Não. Obrigado. 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 Bom, a minha pergunta é a seguinte, olha só, quantos planos são definidos pelos a, b, c, d e h? São cinco, são seis, sete, oito ou nove. Hein, pessoal? É cinco, seis, sete, oito ou nove. Não tem dez. Não tem dez alternativas. Eu falei aqui, olha, tem quantos, pessoal? Cinco, seis, sete, oito ou nove. Eu tava falando pra vocês que não tem essa possibilidade. Então, não fala que vocês têm essa possibilidade. Aí, eu vou ver outros dois. O cara fica chutando aí, o cara chuta até mal, cara. Por exemplo, pessoal, um dos planos aí, ó, seriam planos A, B, C. Que seria essa pasta aqui. Olha o mais da frente. Olha o mais, pessoal. Então, uma delas seria A, B, C. Agora, quero saber quais são as outras. É, a quantidade que tem, é cinco, é seis, sete, sete. Ou quatro? Nossa. É, e a IPG, aqui no meio, ó. A mensagem que tá com a A, B, C, D e H. Não tem G aqui no meio. Não tem. A, B, C, D e h. Ai, pessoal, presta atenção. A, B, C, D. A, B, C, A, B e B, C, D. É tudo no mesmo plano, né? Esse aqui, se eu falar A, B, D. É o mesmo plano, não é? C, D, A. É o mesmo plano. Tá. Me diga um outro plano aí, vai. Tem pelo menos cinco. Não é? Vai, fala o menos. Hã? A, B, H. A, B, H. Que é o plano de lá, não é, pessoal? A, B, H. Pronto. Fala aí mais uma hora. H, C, D. Que é o plano do teto, não é? H, C, D. Que é o plano do teto. Isso aqui é o teto, não é? E H, C, D. F, isso aqui é da lateral de lá, não é? Isso aqui é da frente, não é? Vai. Tem mais? H, C, D. H, C, D. H, C, I, D. Que é quem? A, I é da diagonal, não é? H, C, D. Que é o plano de lá diagonal aqui, não é, pessoal? Beleza? Beleza. Tem mais ou não tem? Claro que tem. Deixa eu ver. Chegou no máximo. Vai. A, B, H. A, B, H. A, B, H. O que seria A, B, H? A, B e H. Tem um plano aqui, não é? Esse plano aqui, beleza? Tem mais? Tem mais ou não tem? H, B, B. H, B, H, E, B. Está formando esse plano aqui, né, pessoal? H, D, B. Beleza? Não tem mais aí? Hã? 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 Está faltando mais um aí. A, C, A, C, A, C. A, C, H. Esse aqui já não tomou A, C, H? Não. Não? Tá. Então, A, C, H. Tá? Então, o total é de 7, tá? 7 é o total. Beleza, pessoal? Aí. 7, A, C, H. Tá? Nesse caso aqui, não tem como você ficar pensando assim, poxa, eu vou fazer aqui um problema aqui. Aqui, no caso, você poderia pensar assim, pô, mas não dá pra fazer aí um bom problema de combinação, né? Mas aqui, talvez dê até pra fazer, tá? Mas tem alguns pontos aqui, alguns pontos que são paralelos, né? Estão no mesmo plano, então você tem que ir descontando. Entendeu, C, Hã? Pessoal? Né? Tem que acabar descontando, né? Bom, tudo bem até aí ou não? Agora são... Já são 10, né? Tá, então a gente continua na próxima aula. Beleza? Ó, na quinta-feira vai ter a aula e vamos pela manhã e à tarde também, né? Ele deve resolver alguma prova da EFOM, alguma coisa assim em cima dessa batida aí, beleza? Pronto, pausa a gravação. Professor? Professor? Hélio, pausa a gravação, por favor. Hã? Pausa a gravação. Ah, sim, obrigado. Obrigada pela aula. Ah, eu juro. Quinta-feira, não esquece o vídeo da casa. Tranquilo.